Música Paz do Senhor Jesus, sou pastora Luz, ministro da Palavra que cura E quero te fazer um convite para você assistir um pouco do que acontece ali na nossa igreja Os cultos, os testemunhos, os louvores, assista aí conosco Música Música No livro de Mateus 7, 7 diz, aquele que pede e recebe, aquele que bate e a porta se abre E aquele que busca, ele encontra da parte do Senhor E Deus tem grandes coisas para te dar, para revelar através de você e para fazer na tua vida Vem buscar o teu milagre Hoje em dia minha família está tudo dentro da igreja, começando a minha esposa, da minha filha, dos meus filhos Tudo nesse ministério Eu agradeço muito a Deus de estar aqui É a coisa mais maravilhosa da minha vida, que eu já percebi toda a minha vida De estar nesse ministério, com a minha pastora Que ela é abençoada por Deus Graças a Deus que eu estou aqui Eu agradeço muito a Deus Música Através desse ministério, Deus curou a minha vida Deus fez o extraordinário E que vocês possam vir participar com a gente para contemplar também E fazer, deixar Deus fazer na sua vida também Uma obra extraordinária como Ele fez na minha Música Música Depois que eu comecei a abrir campanhas aqui na igreja Deus tem restaurado a vida dos meus pais Tem restaurado a vida da minha família Entendeu? Hoje mais uma vitória Hoje nós conseguimos uma vitória grande com o meu pai E tanto que Deus mudou a vida da minha mãe Através de orações nossas no monte E buscando em campanhas aqui na igreja Então você que quer uma vida restaurada Você que está buscando a mudança de alguém da sua família Ou quer alguma coisa para a sua vida Vem aqui para a igreja Vem fazer uma campanha conosco, orar conosco Seja bem-vindo aqui Um dos meus testemunhos, que são muitos Foi a cura da minha filha Que aos dois anos ela foi testificada com uma pneumonia bacteriana Onde ela deu um derrame pleoral E ela estava desenganada pelos médicos Estava no hospital internada pelo SUS E Deus incomodou a pastora para sair de onde ela estava E ao hospital e dizer que o Senhor estava mandando nós tirarmos ela daquele hospital E que o inimigo estava furioso na vida dela para tirar a vida da minha filha E nós tiramos ela, ouvimos a voz de Deus E ela disse mais, o Senhor disse que usaria um anjo para cuidar da minha filha E o Senhor encaminhou um anjo de Deus Um médico muito usado pelas mãos do Senhor Que tratou do caso da minha filha E louvado seja o Senhor, hoje ela está curada Paz do Senhor, Jesus Eu sou a pastora Lourdes Do Ministério A Palavra Que Cura E eu quero desde já fazer um convite para você Estar conosco nos cultos A qual nos acontece três vezes por semana Que começa na terça-feira Campanha de libertação Na quinta-feira E domingo O culto da família Então eu quero fazer um convite a vocês Vem participar conosco Você que está precisando Necessitando de um milagre Você tem visto aí até mesmo os testemunhos Que tem acontecido na nossa igreja Então venha participar conosco Você que está precisando de uma libertação De um milagre Nós estamos aqui Eu e os ombres, os pastores, os missionários Para abraçar sua causa e orar com você Você já tem visto aí o que acontece aqui Então venha participar conosco Na terça às sete e meia Na quinta-feira às sete e meia E no domingo nós temos nove horas da manhã E temos sete e meia da noite E na segunda-feira nós temos o culto de ensino Então você é o nosso convidado Você que está precisando Venha participar conosco Assisiu? Veja aí quantos testemunhos Quantos milagres Deus tem feito ali naquele templo Então você é mais um convidado para estar ali conosco Participando conosco ali do culto Você que está precisando Você que está precisando de uma ajuda De um abraço De uma palavra abençoada Uma palavra de amor Eu te faço um convite Para você estar ali conosco Participando Na segunda temos o culto do ensino da palavra Na terça nós temos o culto de libertação Na quinta-feira nós temos uma campanha abençoada Que todas as quintas são campanhas E no domingo nós temos nove horas da manhã E temos a noite sete e trinta da noite Então o culto da família Você é o nosso convidado para estar ali conosco Participando Amém? Fica aí o convite O telefone está aí O endereço está aí na tela Você é o nosso convidado Está ali conosco Amém? Agora você vai ficar aí com a palavra Com a missionária Larissa Que vai trazer uma palavra revelada Ao seu coração Talvez você se encontre Precisando de uma palavra Que Deus venha falar com você É o seu momento A missionária Larissa Vai estar trazendo uma palavra abençoada Para a tua vida Amém? A paz do Senhor Jesus Eu sou a missionária Larissa Hoje quero trazer uma palavra de Deus Para o seu coração Amém? Pegue a sua Bíblia Abre ela conosco No livro do profeta Ezequiel Capítulo 37 É uma passagem bem conhecida Provavelmente você já deve ter ouvido falar E eu quero ser canal de bênção Na sua vida hoje Amém? Livro de Ezequiel Capítulo 37 Diz assim Veio sobre mim A mão do Senhor Ele me levou pelo Espírito do Senhor E me deixou no meio de um vale Que estava cheio de ossos E me fez andar ao redor deles Eram muito numerosos na superfície do vale E estavam sequíssimos Então me perguntou Filho do homem Acaso poderão reviver esses ossos? Respondi Senhor Deus Tu sabes Disse-me ele Profetiza esses ossos E diz-lhes Ossos secos Ouvi a palavra do Senhor Assim diz o Senhor Deus A estes ossos Eis que farei entrar o Espírito em vós E vivereis Porei tendões sobre vós Farei crescer carne sobre vós Sobre vós estenderei pele E porei em vós o Espírito E vivereis E sabereis que eu sou o Senhor Então profetizei Segundo me foi ordenado Enquanto eu profetizava Houve um ruído Um barulho de ossos Que batiam contra ossos E se ajuntava cada osso ao seu osso Olhei E eis que haviam tendões sobre eles E cresceram as carnes E se estendeu a pele sobre eles Mas não havia neles o Espírito Então ele me disse Profetiza ao Espírito Profetiza Ó filho do homem E diz-lhe Assim diz o Senhor Deus Vem dos quatro cantos Ventos Ó Espírito E as sobras sobre esses mortos Para que vivam Profetizei Como ele me ordenou E o Espírito entrou neles E viveram E se puseram em pé Um exército Sobremodo numeroso Então me disse Filho do homem Esses ossos São toda a casa de Israel Eis que dizem Os nossos ossos Se secaram E pereceu A nossa esperança Estamos de todo Exterminados Portanto Profetiza E diz-lhes Assim diz o Senhor Deus Eis que abrirei A vossa sepultura E vos farei sair dela Povo meu E vos tratarei A terra de Israel Sabereis Que eu sou o Senhor Quando eu abri A vossa sepultura E vos fizer sair dela Povo meu Porém vós O meu espírito E vivereis E vós Estabelecerei Na vossa própria terra Então sabereis Que eu o Senhor Disse isto E o fiz Amém Irmãos Essa passagem Aqui no livro de Ezequiel Ela é bem conhecida Ezequiel Era um profeta Ele vinha De uma família Sacerdotal Naquela época O sacerdócio Ele era uma hereditariedade Vinha de pai Para filho E Ezequiel Era né Ali Vindo dessa família De sacerdócio E naquela época O sacerdócio Começava Por volta dos 30 anos E Aqui O livro de Ezequiel Vai contar né Sobre a história dele Sobre a chamada dele Nos capítulos 1, 2 e 3 Fala sobre a sua chamada Uma chamada gloriosa Uma talvez das mais esplenderosas Da Bíblia Porque Ezequiel Durante a sua chamada Ele teve uma visão Da glória Ele teve uma visão divina Uma visão muito linda É um texto riquíssimo Que quando nós paramos Para ler Para meditar Nós ficamos assim Magnificados Com a presença Com tantos detalhes Que o Senhor fez ali Para a chamada dele E o Senhor chama Ezequiel Para profetizar Para um povo Um povo exilado Um povo que foi levado Cativo a Babilônia O povo né Que por alguns anos atrás Há séculos atrás Tinha sido liberto Mais uma vez Tinha sido levado cativo O Senhor entregou aquele povo Na mão dos seus inimigos E aquele povo foi levado ali Para a Babilônia E perderam as esperanças né Eles foram achando Que o exílio duraria pouco tempo Foram achando Que seriam meses E logo eles estariam de volta Mas a realidade É totalmente diferente O Senhor chamou Ezequiel Ezequiel estava estabelecido Junto à beira do rio Kebar E ali o Senhor trouxe ele Chamou Deu visões para ele Da sua chamada Ele tinha uma média Mais ou menos De 25 para 26 anos E ali o Senhor Começou a falar com ele O Senhor usava Dava muitas visões A Ezequiel Ele era um profeta Que tinha muitas visões O Senhor falava com ele E muitas vezes As pessoas não se importavam Com o que ele dizia E cinco anos Após o exílio né Já estavam cinco anos Que eles estavam exilados O Senhor chama Ezequiel O Senhor chama ele Para um lugar separado E o Senhor mostra Para ele essa visão A visão do vale De ossos secos E Ezequiel Começa a ver Tudo aquilo Que o Senhor Quer mostrar E aqui a palavra Vai dizer Que o Senhor Leva ele Para aquele vale E mostra para ele Quantos numerosos Ossos que tinham ali E não eram apenas ossos Eram ossos sequíssimos Não tinha vida Eram cadáveres Né Se você puder Imaginar Era como se fosse Um cemitério A céu aberto Ezequiel ali Estava olhando Aqueles ossos Sem vida Aquele tanto de osso E o Senhor Falou para ele Que aqueles ossos Representavam A nação de Israel A nação de Israel Que tinha sido exilada Que tinha sido levada Cativa Pelo rei Nabucodonosor Então aquilo ali Representava um povo Sem esperança E por que Que aquele povo Foi levado cativo Por que Que aquele povo Foi exilado Porque aquele povo Tinha deixado O pecado Tomar conta O pecado Tinha adentrado A vida Daquelas pessoas Aquelas pessoas Começou a tomar Para si Ídolos E começaram A se afastar Da presença de Deus Porque nós Sempre pensamos Que o que vai Nos afastar Da presença de Deus É algo grandioso Que o inimigo Vai usar algo Grande E aquilo vai Nos afastar Imediatamente Da presença do Senhor Mas não Nós vamos dando Pequenas brechas Pequenos espaços E devagarzinho O inimigo Vai tomando Território Vai tomando lugar E quando nós Paramos para ver Estamos totalmente Afastados Da presença do Pai E aí por muitas Vezes O Senhor Permite situações Para que nós Voltemos para Ele Para que a gente Se arrependa Verdadeiramente Para que a gente Se arrependa Genuinamente Então Ezequiel E o Senhor E o Senhor Olhar para você E te perguntar Pode esses ossos Voltar a viver O que você Vai dizer para o Senhor Eu diria que não Muitas vezes Nós dizemos que não Porque é impossível Né Se fosse um corpo Que tivesse acabado De morrer A gente ainda tem fé Para profetizar Que Deus volte à vida Mas ali não tinha carne Não tinha tendão Não tinha vida Era apenas ossos E o Senhor Começa a dizer Para Ezequiel Que ele trará carne Ele trará tendões Ele trará pele E ele trará vida Mas o Senhor Fala para Ezequiel Que basta Que ele Profetizasse E o que é Profetizar? Profetizar É falar É declarar Qual é o vale Que você está vivendo hoje? O que é o vale De ossos secos Na sua vida hoje? É um desemprego? É o seu casamento Que não está indo bem? São seus filhos? Qual é o vale De ossos secos Que você está vivendo? Olha para dentro de si Imagina a situação Que você está vivendo Né Por muitas vezes Você pode estar vivendo Num deserto Você pode estar Num vale E você está Sem esperança Como aquela nação Estava Aquele povo Não tinha mais esperança Porque aqui No capítulo 37 Eles já tinham Se arrependido Do pecado deles Eles já tinham Percebido Que estavam ali Porque eles Cometeram Pecado Porque eles Deixaram o Senhor Em segundo plano Mas eles Arrependeram Porém Eles já não tinham Mais esperança Que Deus podia Mudar a história Quantas vezes Nós olhamos Para a nossa vida Para o cenário Que nós estamos Vivendo E a gente Sabe Que está tudo Perdido Diante Diante dos nossos olhos Já não pode Havê mudança Mas para o Senhor Nada é impossível Nada Aqui na palavra Do Senhor Se você tem O hábito De leitura Bíblica Diária Você vai encontrar Aqui inúmeros Inúmeros Milagres Quantos milagres O Senhor fez O Senhor Ressuscitou Lázaro Três dias Após a morte Quantos milagres O Senhor fez Quantas bênçãos Quantas maravilhas Porque para Deus Irmão Nada é impossível Mas nós Com a nossa Pequenez Nós imaginamos Que o que para nós É grande Né Deus não vai conseguir fazer Muitas vezes Nós diminuímos O poder de Deus Nós esquecemos Da soberania Da grandeza Do nosso Pai E o Senhor Coloca Ezequiel Ali e fala Para ele Profetiza Profetiza Ezequiel Sobre esse vale De ossos secos Profetiza você Sobre a sua vida Hoje Profetiza sobre esse vale Que você está vivendo Se levanta Se coloca de pé Coloca a sua fé Em ação Começa a profetizar Sobre a sua vida Sobre o que para você É impossível E o Senhor E o Senhor vai restituir O Senhor vai mudar A história da sua vida Porque o nosso Deus É um Deus Que cumpre promessas É um Deus Que restitui É um Deus Que transforma E o Senhor Vai falando E o Senhor Levantou Ezequiel Para trazer esperança Para aquele povo O Senhor Trouxe Ezequiel Naquele tempo Para dizer Para aquele povo Que se eles Cressem Deus ia mudar A história Daquele povo Eles voltariam Para a sua terra Eles voltariam Para a sua casa Eles voltariam Para a sua cidade natal E ali eles viveriam Novamente Para a glória Do Senhor E Ezequiel Então se coloca ali Mediante aquele vale E o Senhor Fala para ele Sopra Fala Que sopra O Espírito E Ezequiel Sopra Para que aqueles Ossos Voltassem a viver Que hoje você seja Profeta de Deus Na sua vida Que você possa Ser Ezequiel E profetizar Profetizar sobre A sua casa Sobre a sua família Profetizar Sobre a sua vida Profetizar Sobre o seu emprego Sobre os seus filhos Sobre o seu esposo Olhando para a situação Que nós estamos vivendo Uma situação Que se assemelha Muito com essa situação Aqui do vale De ossos secos Nós estamos vivendo Um cenário de morte Um cenário de tristeza Quantas pessoas Estão padecendo Quantas pessoas Têm sofrido Com a situação Quantas mortes Né Uma pandemia Que está aí Há um ano Ceifando Tantas vidas E muitas vezes Nós temos Chorado Murmurado E como Temos murmurado Ficamos perguntando Deus por que E a gente Acaba ali Desfalecendo Perdendo a esperança Vamos perdendo A fé A fé No nosso Deus Começamos a achar Que Deus perdeu O controle da situação Que está tudo perdido Começamos a acreditar Que não vai mudar Mas o nosso Deus Não perdeu O controle da situação E nunca vai perder Ele nunca vai perder Sua soberania Se você Se você Se você Se você Profetizar O Senhor Pode sim Mudar A história Do nosso país A história Da nação A palavra Diz que Se o meu povo Que se clama Por meu nome Se ajoelhar E clamar Eu ouvirei do céu E sararei a sua terra O que está faltando Em nós É parar de chorar É parar de murmurar É parar de querer Entender o caos E nos colocar Nas posições Que nós fomos chamados A posição Que é de joelho Dobrado Com a boca no pó E clamando Por vida Clamando Por um milagre Profetizando Sobre o vale De ossos secos Profetizando Sobre as nossas vidas Profetizando Sobre a nossa nação Porque foi isso Que Ezequiel fez E o Senhor Restaurou Aquele povo O Senhor Restaurou Aquela nação 70 anos Depois do exílio Aquele povo Voltou pra casa Aquele povo Pôde reconstruir A sua cidade Que estava Em ruínas E ali Foi apenas Um início O início De tudo Porque logo mais O Senhor Jesus Veio Séculos depois Morreu numa cruz E ressuscitou Pra contemplar Pra terminar A obra O milagre Que o Senhor Tinha prometido A promessa De Deus Sobre a minha E sobre a sua vida Ela ainda está de pé Basta que a gente Crê Basta nós Clamarmos Basta nós Colocarmos Na posição É tempo De clamar É tempo De orar É tempo De se prostrar Diante de Deus Não é tempo Mais De a gente Ficar esperando Há quantos anos Você tem ouvido A palavra Jesus está voltando Eu me lembro Eu me lembro Que desde pequena Eu tenho ouvido Falar sobre isso Eu li em muros Eu li em altidores Eu já ouvi Da minha família Dos meus avós Que Jesus está voltando Já ouvi nas igrejas As quais eu congreguei E eu fico pensando Jesus está voltando E as vezes a gente lê Ou escuta isso E a gente acha Que a volta de Jesus Vai ser breve Vai ser amanhã E as vezes Isso não aconteceu Eu não sei qual sua idade Eu não sei desde quando Você escuta E você já descrençou Você não acredita Mais que Jesus Está voltando Mas meu irmão Eu quero dizer pra você Que Jesus tem voltado Todos os dias Pra muitas vidas Todas essas pessoas Que partiram Jesus voltou pra ela Nós esperamos Ansiosamente Pelo arrebatamento O arrebatamento coletivo Esperamos grandiosamente Pela volta Do nosso Senhor Temos que estar preparados Pra esse dia Temos que estar preparados Pra volta do Pai Eu não sei de qual forma O Senhor irá nos arrebatar Não sei se seremos arrebatados Coletivo ou individualmente Mas nós temos que estar preparados Pra esse grande dia Nós temos que colocar A nossa vida Alinhada Está na hora de Organizar a casa Está na hora de arrumar a casa Está na hora de preparar o azeite Porque o noivo Porque o noivo está vindo aí Mais próximo do que nunca A volta do Senhor Jesus está mais próxima do que nunca Temos vidro Temos vidros a tudo que está aqui nessa palavra Se cumprindo E nós temos que estar preparados Para esse grande dia Nós temos que estar preparados Para essa hora Então Que hoje você conserte a sua vida Coloca a sua vida no altar Coloca a sua vida diante do Pai Começa a profetizar mudança Seja canal de bênção na sua vida Não espere alguém pra profetizar por você Comece você mesmo a profetizar sobre você Comece você mesmo a profetizar sobre a sua vida A declarar bênção A nossa boca A nossa palavra Ela tem poder sobre a nossa vida Então comece a profetizar bênção Comece a profetizar no vale de ossos secos Que você está vivendo Que o Senhor trará vida O Senhor irá restituir Amém? Você crê? Eu quero te convidar a fechar seus olhos nesse momento A ligar seu pensamento ao Senhor Que eu quero fazer uma oração por você Senhor Jesus, Pai Nesse momento eu oro, Pai Pela vida de cada pessoa que nos assiste Senhor Jesus, ser com cada um deles, Pai Senhor Jesus, eu não sei qual é o vale Que essas pessoas estão passando Mas eu sei que o Senhor é poderoso Para trazer vida Para mudar a história O Senhor é o Deus do impossível O Senhor é o Deus que faz milagres, Pai Senhor Jesus, que o Senhor possa fazer milagre Mudar a situação Pai, nós cremos, Jesus Que o Senhor pode fazer E nós profetizamos, Pai Nós profetizamos cura Nós profetizamos, Pai Um coração totalmente voltado para Ti Deus, que o Senhor possa, meu Pai Em nome de Jesus, receber a nossa oração Nos dar fé, Pai Para viver cada dia Que nós não venhamos desistir Não venhamos olhar para as circunstâncias Mas nós venhamos olhar somente para o Senhor Porque o nosso alvo é Cristo Amém? Glória a Deus Muito obrigada por ter participado Do nosso programa A Palavra que Cura Eu te agradeço por estar nos assistindo E até breve Até o próximo programa Amém? Fica com Deus Música 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 Legenda por Sônia Ruberti